Oi gente, tudo bem? Faz tempo, hein? Mas sem muitas delongas, obrigado pela paciência por ter esperado pra sair um vídeo novo aqui no canal. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, ajudem aí a compartilhar o conteúdo e muito obrigado pela quantidade de pessoas que, mesmo não atualizando o canal, continuaram se inscrevendo e alguns até mandando mensagem. Muito obrigado. Então peço pra que vocês continuem fazendo isso se puder. Vamos dar continuidade, mas agora eu vou dar uma pequena pausa na história da ópera, mas sem sair da história da ópera, né? Então vamos começar de uma tacada só? Bem, por que a gente vai sair de ópera sem sair da ópera? Porque a estrutura que nós tínhamos, nós temos hoje, pra criação e desenvolvimento de grandes peças musicais e óperas, são basicamente os mesmos. Não os mesmos na prática, né? Mas na teoria são as mesmas coisas que existiam lá pro século 18, 19 já. E todos eles acabaram surgindo meio que com o desenvolvimento teatro próprio do, da ópera. Que o teatro, por mais que ali no início do, no início do primeiro milênio, né? Com o teatro grego, eles já tinham a pretensão de fazer grandes estruturas pra fazer a apresentação de peças, eram coisas bem pontuais, como Deus Ex Machina ou passarelas, painéis onde escondiam e ajudavam pessoas, mudando o cenário. Isso daí são coisas que a gente via ali e depois de um tempo acabou desaparecendo e voltaram mais ali com... quando o teatro vai para um ambiente interno, onde a gente consegue ter um controle muito maior do que tá acontecendo. No caso, quando a gente começa a ter um desenvolvimento da ópera, que é ali por volta de 1500, com Daphne, a primeira ópera, se vocês puderem ver, veio alguns vídeos atrás sobre ópera, que é a primeira ópera meio que conhecida, que tem a estrutura já de ópera, como nós conhecemos hoje. Foi dali pro século, do século 16 pro século 17, onde começaram os grandes desenvolvimentos. E por que que a ópera acaba sendo um dos pontos principais de mudança e que traz mais toda essa variação que a gente tem hoje dentro do teatro? E eu digo dentro do teatro mesmo, como eu já até falei em outro vídeo, eu não lembro qual que é, mas o teatro ensina a sua própria estruturação, como a profundidade do palco, como hoje em dia a orquestra fica na frente do palco, mas mais para baixo, inclinação do teatro, a altura do maquinário, né, onde fica atrás do palco, as profundidades das laterais, né, como a ribalta ali vai funcionar. Tudo isso foi um desenvolvimento por conta das grandes óperas, que eram, querendo ou não, não dá pra dizer que eram as melhores, né, mas eram as que tinham financiamento do governo. E a gente já falou isso, o governo em sua diversas formas, nos outros vídeos de ópera. Com esse, essa grande quantidade de investimento, começam-se a investir não só no, em quem vai produzir ou como vai ser produzido, né, pra se vai viajar, se vai fazer uma turnê, alguma coisa, eles começam a fazer variações de trazer esse resgate do maquinário cenográfico pra dentro do teatro. Então eu começo a ter em algumas peças, assim como o teatro grego, sempre baseado em histórias mitológicas, histórias muito grandiosas, sempre com muito impacto, tanto musical quanto visual, eles querem trazer isso, essa grandiosidade, assim, pra como as coisas vão acontecer em cima do palco. Como no caso de algumas peças, nós temos os elevadores, elevadiços, que levantam os intérpretes, né, durante algumas cenas, ou o cenário que muda durante, sem necessariamente eu ter que fazer a baixa da tela, né, com carrinhos, o cenário inteiro tendo alteração, ou elevação dos próprios elevadores do, que ficam no fosso, né. Então, conforme essas coisas começaram a transitar entre o teatro e a ópera, essas modificações vão pedindo com que o ambiente em si fosse modificado pra que eles acontecessem. Mas aí a gente pensa, nossa, então cada coisa que eles faziam ia virando uma gambiarra. Eles iam mudando o teatro conforme precisava. Sim, até um determinado ponto, sim. Mas uma vantagem e uma desvantagem dessas alterações, dessas chamadas gambiarras que a gente faz bastante aqui no Brasil, elas trazem... você tem muita modificação de estrutural, né. Então, como antes, até ali por volta do século 18, 18, 19, a grande maioria das construções na Europa, na Ásia Ocidental, que é Rússia, grande parte desses prédios, dessas construções eram óperas de madeira, né. Então, elas vão se atualizando conforme o tempo. E, por ser de madeira, você tem uma facilidade de fazer essa modificação, mas também você tem um problema que são os grandes incêndios. Então, se você for ver na história, grandes incêndios em edifícios públicos, boa parte deles em teatros, muitos dos teatros não existem mais por conta de incêndios que aconteceram e acabou decidindo fazer a demolição e construir uma outra ópera. O que a gente pode pegar, por exemplo, o próprio Bolshoi, na Rússia, que fica em Moscou. Ele já foi reconstruído diversas, vezes, já foi destruído diversas vezes e cada vez que ele era construído, era feito de uma forma melhor, maior e que comportasse as apresentações que iam ocorrer ali. Por mais que no Bolshoi não tivesse tantas óperas, esse barulho vai ficar no fundo mesmo. No Bolshoi, a gente tinha muito mais balé e danças regionais. A ópera, ela acabou vindo um pouco depois e era mais esporádico. Por mais que existisse balé, assim, com mais frequência nos outros também, mas ainda assim inserido dentro do próprio, trabalho da própria ópera, né? Não era um evento fora, era uma parte da encenação da ópera. Então, o Bolshoi até ser o que ele é hoje, aquela construção que a gente conhece e que não se modifica há muito tempo, ele foi alterado diversas vezes até que ele fosse construído de alvenaria em si. E isso acontecia com diversos teatros na Europa, no mundo inteiro, até uma construção definitiva, né? Que o que ajuda muito, querendo ou não, é o desenvolvimento da tecnologia, das formas construtivas. E também a gente não tá tentando reinventar a roda. Tanto que na arquitetura, nós temos o Neufer, que é um livro de... ele é um guia de como você construir da melhor forma, né? Porque, querendo ou não, tudo já foi testado, tudo já foi feito. A roda já foi criada. A única coisa que a gente pode fazer é tentar mudar o material, a espessura, o peso, como que ela vai rodar, o sistema de circulação, isso daí muda. Então, esse livro, ele funciona como um guia. Então, eu tenho as alturas mínimas de, por exemplo, de um palco, as dimensões necessárias para cada tipo de apresentação, profundidade do fosso, altura da aparelhagem, como que vai ser a profundidade do palco onde não existe encenação, profundidade do fosso onde fica a orquestra, e aí vai, daí vai aumentando, né? A gente vai construindo o teatro de dentro para fora, do palco para o externo, né? E a ópera foi um grande desenvolvimento, ajudou muito nesse desenvolvimento, como as coisas foram sendo criadas com o passar do tempo. Eu vou linkar aqui no final do vídeo os dois vídeos que acho que vai ser interessante vocês verem sobre como que foi essa estruturação, não como foi a estruturação, né? Mas como é a estruturação de um teatro. Se eu não me engano, eu peguei o Teatro Municipal da cidade de São Paulo para usar como exemplo. E aí eu vou deixar o vídeo sobre Daphne também, a primeira ópera. Eu acho que esses dois a gente consegue ter um parâmetro mais, digamos, não vai ser sobre a a ópera em si, mas com esse vídeo a gente consegue ter um parâmetro do que que é a cenografia, o que que ela interfere. E que na realidade o teatro que trabalha a partir da cenografia é a cenografia que trabalha a partir do teatro. Então as encenações acontecem, não acontecem por conta do cenário que está sendo construído ou do espaço. É o espaço que se constrói a partir da necessidade de alguma evolução construção dentro do da apresentação, é a levitação de algum personagem, é a construção de algo dentro do palco. Então é o restante que trabalha para o teatro, para o teatro que eu digo a peça em si e a encenação. Eu vou prometer uma coisa, mas já sabendo que pode ser que demore um pouco ou que eu não cumpra, eu vou tentar fazer um vídeo, que eu acho que eu já até falei disso com algumas, alguns maquinários específicos do teatro que foram feitos para, que são necessários grandes estruturas, né? Eu acho que eu já cheguei até a falar algumas de musicais e tudo mais, mas eu vou tentar focar um pouco mais em óperas, né? Que são o uso do teatro, do teatro grande, né? Da grande, o teatro clássico, aquele mais antigo que vem só se atualizando, né? Porque eu acredito que os dos musicais são teatros mais recentes, são construções mais recentes, então tem uma atualização muito grande entre um e outro. Como se, sei lá, você vê um teatro falando aqui de São Paulo, no antigo teatro Abril, teatro Renault, é diferente de você ver uma apresentação de uma ópera no teatro municipal, né? Que tem, a idade deles é muito diferente entre um e outro. Muito não, né? Porque os dois foram construídos, não vai, né? É que um é cópia de um mais antigo e o outro tem uma cara um pouco mais nova, mais ou menos, que os dois têm o mesmo estilo. O mesmo estilo não, estilo parecido. Mas aí a gente consegue comparar o que a gente tá vendo um e outro e o que tem também de estruturação dentro de um e outro. A gente tá precisando ir muito a fundo. Olhando a estruturação dos dois, você consegue perceber que tem um, no teatro municipal, a gente vê que existe um, digamos, uma estrutura muito mais robusta pra receber algo do que o teatro Renault. Por mais que seja um teatro muito bom, a estrutura você percebe que elas são diferentes, tanto em dimensão externa quanto em dimensão interna. E o vídeo eu não sei se ele ficou grande, se ele ficou curtinho, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu tinha que falar. Já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, mas agora eu acredito que tenha dado certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Curtam, compartilhem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Até mais.